Boa noite pra você, 7 horas 20 minutos, SBT Paraná desta sexta, 12 de abril, chega agora pra te deixar bem informado. Pra não azedar a sua paz, fique de olho nos rótulos dos chocolates e também não esqueça de pesquisar o melhor preço. De pesquisar, quem pesquisa economiza, inclusive o Procon Paraná fez uma pesquisa de preços em alguns estabelecimentos e nós constatamos aí diferenças que chegam a quase 100%. E nesta edição você vai ver também, 21 macacos mortos na Grande Curitiba podem estar com febre amarela. Câmeras flagram um acidente grave numa das principais rodovias do estado. O ucraniano tenta embarcar com mala cheia de drogas no aeroporto de Foz. E ainda o futebol, Atlético e Toledo começam a decidir o campeonato paranaense neste fim de semana. Fica comigo, porque a partir de agora eu te faço companhia. Quem vai comprar ovos de Páscoa deve ficar bem atento à embalagem, viu? Às vezes, sem perceber, o consumidor pode ser tapeado. Pra evitar isso, o Instituto de Pesos e Medidas está de olho. A Páscoa está chegando. Na hora de comprar os ovos de chocolate, você repara nas informações de peso, selos de segurança, nas embalagens? Nunca tive esse cuidado. Nunca. Não presta atenção? Não presta atenção. Não, olha. Essa é uma parte que eu não vejo mesmo. Para alertar os consumidores, o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEN, está fazendo testes com produtos vendidos nessa época de Páscoa. Ovos de chocolate, por exemplo, devem ter na embalagem, de forma clara, a indicação do peso líquido, ou seja, neste, são 150 gramas de chocolate. Se o ovo traz brinquedos de brinde, é obrigatório que ele tenha informação da faixa etária e o selo de certificação do Inmetro. Tem que estar na vista principal, com o ator de caracteres, indicativos da quantidade bem visível ao consumidor. Então, são aspectos analisados no momento do exame. Caso sejam identificados produtos irregulares, as empresas serão autuadas e terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa. A multa pode chegar a um milhão e meio de reais. E esses produtos aí que você viu na reportagem, que passam pelos testes do IPEN, são doados logo na sequência a instituições de caridade. E uma pesquisa feita pelo PROCON do Paraná mostrou também a diferença no preço dos itens de Páscoa. Com a palavra, Cláudia Silvano. A primeira dica é sempre pesquisar. Quem pesquisa economiza, inclusive o PROCON do Paraná fez uma pesquisa de preços em alguns estabelecimentos e nós constatamos aí diferenças que chegam a quase 100%. Então, o consumidor tem que pesquisar. Ele tem várias ferramentas para isso. O menor preço do Nota Paraná é uma ferramenta que ajuda muito o consumidor nesse sentido. E um outro cuidado, uma outra dica, é o consumidor avaliar se realmente vale a pena comprar um ovo de Páscoa com 150, 160 gramas. O consumidor vai pagar por um ovo de 150 gramas uma média de 57, 58 reais, né? 150 gramas. Com esses mesmos 57, ele consegue comprar mais de um quilo de chocolate sem comprar em barra. Então, o consumidor tem que fazer essa avaliação e não cair naquela tentação de, ah, mas o meu filho quer o brinquedo. Então, ensinar para a criança. Falar, olha, é um grande momento para ensinar para o filho, para os nossos filhos, o valor do dinheiro. Quanto que ele compra de chocolate em quantidade e com o mesmo valor que ele compraria um ovo que tem um pingo de chocolate. Ah, mas se o problema é o brinquedo, então compra um pouquinho menos de barra e guarda a diferença para comprar o brinquedo. Belas palavras da Cláudia Silvano, né? Eu mesmo essa semana fui dar uma pesquisada nos chocolates. Andei numa loja de comércio popular aqui e em outra ali e descobri que você pode montar uma cesta daquela bacanuda para o seu filho, para o seu sobrinho, para quem quer que seja e economizar. Fazer tudo isso por um preço muito menor, às vezes, do que um ovo de Páscoa, viu? E vai agradar a criançada com certeza. E essa ferramenta de pesquisa de preço citada pela Cláudia Silvano está no site, que é o menorpreço.notaparaná.pr.gov.br. Dá uma passadinha de lá antes de bater perna atrás do chocolate tão caro. Uma das principais atrações da Expo Londrina começa hoje e vai até domingo. É o rodeio. E a gente vai para lá, para o Parque Neibraga, agora conversar com a Carol Romanini. Carol, boa noite para você. Ontem você estava atrás do Gustavo Lima, hoje a situação ainda mais tranquila, né? É isso aí. Boa noite, escola. Boa noite para todo mundo. Hoje eu estou atrás dos bois, que já chegaram, né? Começa daqui a pouco o rodeio. São 30 peões e 30 melhores touros de todo o Brasil. Daqui a pouco começa a abertura oficial, os portões já foram abertos, o pessoal está chegando. Antes do rodeio tem a prova dos três tambores, feminino e masculino. Depois começam as provas do rodeio, a partir das oito da noite. E aí tem os rodeios com esses 30 competidores que foram selecionados de uma maneira muito rigorosa, levando em consideração histórica de títulos de cada um e também a fase atual. Domingo é a final do rodeio, com premiações em dinheiro, 40 mil reais, mais moto e também caminhonete. E olha, tem peão aqui que já ganhou 16 motos e 4 caminhonetes com menos de 35 anos de idade. É muito prêmio, né? Então, como eu disse, a final do rodeio é no domingo, mas está só começando. E falando em exposição, hoje foi o último dia do gabinete itinerante do governador Ratinho Júnior aqui na Escolandrina. Ele assinou vários convênios. Vamos ouvir. Prefeitos da região norte e médio Paranapanema se reuniram com o governador Ratinho Júnior para assinatura de convênios para liberação de recursos em diversos setores, principalmente de infraestrutura. Hoje são mais de 54 municípios que nós estamos fazendo liberações. É um volume grande de investimento. Também há incentivo ao setor produtivo, geração de emprego, o nosso agronegócio. Um momento de muita alegria para o nosso interior. O governador anunciou aqui obras estruturantes para a cidade de Londrina, mas que também beneficiam toda a região. O projeto de segurança pública foi entregue ao governador pelo presidente da Amepar e prefeito de Arapongas. O projeto Muralha pretende monitorar entradas e saídas das cidades para evitar roubos, principalmente a agências bancárias. Os 22 municípios da Amepar com câmaras de leitura automática e rápida, numa central aqui na Polícia Militar de Londrina. Então isso ajudaria na segurança dos nossos municípios. Olha gente, as dicas da Cláudia Silvano há pouco renderam, viu? Aqui no nosso facebook.com.br, falando de chocolate de Páscoa. O David Anderson França, que nos assiste dos Estados Unidos, disse que por lá não existe essa armadilha chamada ovo de Páscoa. A Cris Bano diz, uma barrinha já está de bom tamanho. A Frances Laine Santos já dá outra dica, minha mãe é quem vai fazer os ovos. A Josiane Dias diz que faz isso para os filhos dela, enfim. Você que participa com a gente aqui, comenta sempre as notícias no facebook.com.br e às vezes a gente consegue ler alguma no ar para você. E Curitiba vai ganhar uma nova opção de ônibus a partir de segunda-feira. A linha Fagundes Varela Fani é a primeira ligação entre os trechos norte e sul da linha verde. E quem tem mais detalhes ao vivo para a gente é o Lucia Piquete. Lucia, boa noite para você. Conta para o pessoal de casa como é que vai funcionar essa nova linha. Boa noite para você escola, para quem acompanha o SPT Paraná. Como você bem falou, essa nova linha começa a funcionar na semana que vem, na segunda-feira. É uma linha expressa de ônibus com quase 18 quilômetros de extensão nos dois sentidos, que pela primeira vez vai fazer essa ligação aí do norte ao sul da linha verde. A linha Fagundes Varela Fani vai operar com novos ônibus articulados durante a semana. Ou seja, de segunda a sexta-feira, os ônibus vão circular das seis da manhã, só param à meia-noite. Aos sábados, a circulação vai ser das seis da manhã às duas horas da tarde. Essa linha de ônibus não vai operar aos domingos. Além, claro, das estações de chegada e também de saída, né, de início e de fim aí dessa linha de ônibus, ela também vai parar na estação Marechal Floriano. E é claro que os usuários vão poder fazer, nessas três estações, todo tipo aí de conexão. Uma novidade para quem precisa, né, escola, se deslocar por Curitiba, atravessar a cidade, e utiliza a linha verde para isso agora, uma linha expressa que vai ligar o sul e o norte da linha verde. De acordo com a URBIS, que é responsável pelo transporte metropolitano, o transporte aqui de Curitiba, melhor dizendo, essa nova linha deve transportar por dia 4 mil passageiros. Escola, volto com você. Tá certo, Lúcia. O povo já esperava isso, né, a linha verde que era para a Copa de 2014, agora, enfim, começando a dar alguns resultados e é isso que nós precisamos, né. É uma cidade funcionando para o povo usá-la da melhor maneira possível. Obrigado, Lúcia. A morte de 21 macacos em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, reforçou o alerta para o perigo da febre amarela. Os exames mostram que pelo menos nove animais morreram por causa da doença. Os animais foram encontrados mortos na área rural da cidade. Os exames dos demais macacos ainda não foram concluídos. Isso é muito preocupante, porque os animais são encontrados na nossa área rural, né. Então a gente tem como foco a vacinação dessa população, dessa área de risco. Mesmo com o risco de contaminação, a Secretaria de Saúde do município diz que menos da metade da população tomou a vacina até agora. A cidade já registrou dois casos de febre amarela em humanos. A gente está trabalhando em uma forma de intensificação da vacina da febre amarela. Essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde do nosso município. A gente gostaria de reforçar esse chamamento dessa população, para ela estar indo fazer a vacina, porque a febre amarela, infelizmente, ela mata. E nós temos a vacina para disponibilizar. Sete pessoas ficaram feridas em um acidente na PR 862, perto de Ibiporã. O motorista do Santana fez um retorno irregular e foi atingido pelo outro carro que seguia a sentido Londrina. Segundo a polícia, ele não respeitou a sinalização e não parou antes de entrar na pista. O homem também não tinha carteira de habilitação. Ainda nesta edição, o futebol. E já no próximo bloco, o morador de rua corre o risco de perder a perna depois desse acidente aí. Sete horas e trinta e dois minutos, a gente volta já. Durante um jogo, você já deve ter visto a nossa marca. E deve saber que jogar junto faz toda a diferença no futebol. E também pode fazer na sua vida financeira. Somos o Cicred, uma instituição financeira cooperativa. E a gente cuida do seu dinheiro de um jeito diferente. Temos as soluções que você ou a sua empresa precisam. Mas com duas grandes diferenças, taxas justas e um relacionamento próximo, que entende de verdade as suas necessidades. Experimente um jeito diferente de cuidar da sua vida financeira. Abra uma conta e venha jogar e crescer com a gente. O Condor tem a maior variedade e as melhores ofertas de ovos e chocolates para deixar a sua Páscoa ainda mais deliciosa. Ovo de Páscoa Barbie, Hot Wheels, Super Hero ou Ovo Vingadores, R$ 38,90. Bombom Nestlé, Clube Condor, R$ 6,98. Ovo de Páscoa Sonho de Valsa, R$ 39,90. Olho de soja no cartão Condor a partir de R$ 2,59. Basanha Sadia, R$ 9,78. Televisor LG 50 polegadas 4K. Clube Condor em 15 vezes sem juros de R$ 166,00. Páscoa com variedade e economia é no Condor. Câmeras de segurança flagraram um atropelamento em Londrina. Um motociclista atingiu um morador de rua na BR-369. O andarilho estaria embriagado pedindo dinheiro no sinaleiro e acabou não saindo da pista quando o sinal abriu. O motociclista não conseguiu desviar e o atingiu. Os dois ficaram feridos. A situação mais grave é do andarilho que também segue internado e corre o risco de amputar a perna. 160 policiais participaram de uma operação para prender cinco traficantes em Londrina. Foram apreendidos três quilos de maconha, quase dois quilos de cocaína, computadores e R$ 22 mil em dinheiro. Além dos produtos, a operação também recolheu 92 galos de briga e esporas de couro. Um adolescente de 16 anos foi apreendido hoje com 30 quilos de maconha em Santa Terezinha de Itaipu. A droga estava escondida no porta-malas. E no aeroporto de Foz, um ucraniano foi preso ao tentar sair do Brasil com 4,8 kg de cocaína. A droga estava escondida em uma bagagem de mão e em uma maleta de notebook. O destino da viagem era Frankfurt, na Alemanha. E a gangue da Dinamite voltou a atacar em Carambeí, mas dessa vez fugiram sem levar nada. Os criminosos entraram no banco pela parte de trás, mas não conseguiram chegar ao cofre. Até agora, ninguém foi preso. Essa mesma agência já havia sido assaltada em novembro do ano passado. Você aí de casa tem medo, repulsa de sapos ou rãs? Olha que o Negócios da Terra de amanhã vai mostrar que eles são fundamentais para manter o equilíbrio ambiental. Quem vai contar para a gente é a Thaís Camargo. Oi escola, tudo bem? Nós acompanhamos um dia de trabalho de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, que mostram o papel desses animais na cadeia alimentar. Conheça os diferentes tipos de abóbora e sua função nutricional. As atrações da ex-polondrina, como os mini-horses e os gigantes gados da raça Senepol. E tem ainda uma receita para deixar a sua Semana Santa ainda mais saborosa. A tilápia ensopada com legumes. A gente te espera. Eu queria provar essas receitas. O Negócios da Terra começa às 8 da manhã em Curitiba e também na região metropolitana e às 8 e meia da manhã nas outras cidades do Estado. Calma gente, é previsão do tempo que a gente vai mostrar agora com o nosso álbum do SBT Paraná. Estela de Itamarana mostra um nevoeiro ao amanhecer. Tem também a participação da Enir Heller de Cascavel com o dia começando com algumas nuvens no céu. A Vivi de Curitiba mostrou como o sol se despediu no terminal do SIC. E a Ana Valesca, também da capital, mostra o pôr do sol no bairro Bacaxiri. Olha que coisa linda! O Alexandro de Curitiba, esse daí está ligadão no SBT Paraná e mandou essa foto aqui para provar para a gente. E lá de Matinhos, o Almir Alves manda um recado para a gente. Final de tarde dessa sexta-feira, meu amigo. Conta para a gente aí como que vai ser o nosso final de semana. Fica com o Matinhos agora. Um abraço! Tchau! Olha só que bela imagem de Matinhos, nosso litoral do Paraná. É muito bonito, né? Almir, daqui a pouquinho a gente fala como é que fica o tempo no litoral, mas eu já começo dizendo que o sábado vai ter tempo seco e ensolarado em todo o Paraná. Em Curitiba, termômetros chegam aos 28 graus amanhã. No domingo, a frente fria já começa a mudar a cara do tempo, com mínima de 16, máxima de 24. 24 também é a máxima na segunda-feira, que tem 8 milímetros previstos de chuva. Vai dar praia no litoral, com mínima de 19 graus e solão amanhã. No centro do estado, em Guarapuava, máxima de 26. E no noroeste e também no oeste do estado, calor de 30 graus neste sábado. No próximo bloco, a expectativa para o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense. O intervalo é rapidinho, eu te espero. É fácil com a gente! Passa no Mercadorama e no Almar. É uma delícia comprar muito e paga pouco. Caixa de bombom garoto Inestlé, R$ 5,60 nos nossos cartões. Preços imperdíveis e muito mais economia. Miolo de alcatra bovina, quilo R$ 18,40 nos nossos cartões. Todos os iogurtes com 50% de desconto na segunda unidade. Arroz parboilizado Buriti, R$ 5,9,45. Fraldas descartáveis a partir de R$ 27,90. Tudo pra sua páscoa ser completa. Passa no Mercadorama e no Almar Supermercado. No Feirão Leva Tudo Cassol, demolimos os preços. Concluem até 15 vezes sem juros no cartão Cassol. Isso mesmo, 15 vezes sem juros. Últimos dias de Feirão. Porcelanato 50 por 1, só R$ 29,90 um metro quadrado. E ganhe 25% de desconto nas argamassas. Ar-condicionado Split 12.000 BTUs, quente e frio classe A, R$ 1.199. Toda linha de louças e metais Deca com 20% de desconto. Telha 5mm R$ 29,90 e 6mm R$ 39,90. Compre na loja, no Televendas e no site. Você imagina, a gente tem... Ô Túlio, o futebol brasileiro tá chato, hein? Antigamente o futebol era de verdade. É, Dada. Antigamente a gente tinha apelido. E hoje? Eu não seria a Vampeta. Seria o quê? Marcos André. Olha só. A gente não pode nem tirar a camisa que leva amarelo. Duvido que você tira a camisa. Duvida? Tira, 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 tira. Pra fora, vamos. Vermelho direto, professor? Nem um cartãozinho amarelo? Beba a volta do futebol de verdade. Kaiser, a cerveja Nager de verdade. Beba com moderação. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. Por isso, gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos devem se vacinar contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e aproveite para atualizar a caderneta de vacinação. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Só no Extra, o sabor da sua Páscoa começa com uma boa panela e selinhos de desconto. Fortes para churrasco a partir de R$ 12,50 nos cartões Extra. Bacalhau a partir de R$ 22,80. Óleo lisa R$ 2,55. Ovos de Páscoa Lacta Infantis R$ 157,38. Amistel R$ 350 ml R$ 1,99. Budweiser R$ 269 ml R$ 2,29. Pneus a partir do aro R$ 14,40 na segunda unidade. Baixe o app Clube Extra e participe do Ache os Ovos. Beba com moderação. 20 para as 8, voltamos para a Expolondrina com a Carol Romanini. Carol, sei que por aí coisa para comer é o que não falta, né? E o que você já encontrou por aí hoje à noite? Olha, eu já encontrei várias coisas. Eu estou na Via Rural Fazendinha, essa área aqui é da agroindústria familiar. Aqui tem pratos, maminha na manteiga, tem linguiça com mandioca, tem artesanato, tem café especial, tem um pouco de tudo. Mas eu duvido que você já viu em toda a sua vida sorvete de mandioca. E é o que eu vou provar agora. Ô Luciana, que história é essa fazer um sorvete de mandioca? Eu só comi mandioca salgada. Como é que é isso? Isso aí amiga, sorvete de mandioca é um sorvete super leve, tá? Eu mesma que... Que faz? Eu mesma quem faço, eu mesma que descobri essa receita. Por que você decidiu fazer com a mandioca? Porque assim, a mandioca tem muitos pratos, né? Salgado. Realmente, salgado. Aí a gente faz bolo, a gente faz pão, pudim, a gente faz brigadeiro, então resolvi inventar um sorvete de mandioca. Vocês são de Rosário do Ivaí, uma área lá que tem muito turismo rural, cachoeira, e aí vocês apresentam os produtos também que vocês fazem? Sim, a gente apresenta também, o produto que a gente faz. Vou provar esse sorvete de mandioca. Toninho, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver. Ai meu Deus, eu falei pra ele assim, ó, como eu não provei antes, imagina se eu faço cara feia? Mas eu vou falar de verdade, gente. Hum, é bom. É muito bom. Escola, eu vou ficar aqui deixando você na vontade, porque olha, pode acreditar que é uma delícia o sorvete de mandioca. Eu e o Paraná inteiro na vontade, Carol. Aproveita e eu quero fazer um convite pra você de casa. Como o SBT Paraná passa na hora do jantar, eu quero saber como é que é o jantar aí da sua casa. Tá jantando? Vai jantar? Tira uma foto, faz um vídeo do seu pratão e manda pro nosso WhatsApp, que vai ficar aqui no vídeo pra você, viu? E agora a gente fala de futebol, porque Atlético e Toledo começam a decidir o Paranaense no domingo. O time do Oeste venceu o primeiro turno, mas no total da competição, ganhou apenas duas partidas. E só não foi rebaixado pra divisão de acesso, porque estava garantido na final do Paranaense. A decisão começa domingo, no Oeste do Estado, e termina no outro domingo, aqui na Arena da Baixada. Pela primeira vez na história, o Toledo está na final do Campeonato Paranaense. Do lado do Atlético, os jogadores e o técnico Rafael Guanais não escondem o favoritismo, mas evitam ao máximo o clima de já ganhou. Não tem já ganhou, a gente vai descansar primeiro, já pensando neles, pensando na estratégia, pensando em fazer dois grandes jogos e ser merecedor. Time que mais somou pontos em toda a disputa, o Furacão vem embalado depois de ter eliminado o Coritiba e conquistado a taça Dirceu Krieger. Forte, embalado e motivado. É assim que o Atlético vai em busca do quarto bicampeonato estadual da história do clube. Tá aí, gente, olha, uma informação para os atleticanos. Tiago Nunes não aceitou o namoro à paquera do Galo Mineiro, viu, e continua no Atlético Paranaense. Uma boa noite para você, até segunda. Juízo. Tchau, tchau. SBT Paraná. Oferecimento Sky Curitiba. Jante e conheça o ponto mais alto da cidade. Tchau.